O corpo do indigenista Bruno Pereira será velado nesta sexta-feira, a partir das nove da manhã. A cremação está marcada para as três da tarde. A cerimônia será no cemitério crematório Morada da Paz, em Paulista, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. E o corpo do jornalista inglês Dom Philips, que chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, será velado e cremado no cemitério Parque da Colina, no domingo, entre nove da manhã e meio-dia. A gente vai falar agora de Bruno, de Dom e o que nos cabe agora e sempre, né? A luta pela Amazônia, pelos povos tradicionais, pela vida, pelo Brasil e pelo planeta. E a gente convida, simplesmente, a jornalista mais premiada da história do Brasil, a Eliane Brum, jornalista, escritora e documentarista. Oi, Eliane, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu, grande prazer estar contigo, mesmo nesse momento de sombra profunda, assim. Estar contigo aqui é uma alegria. Obrigada. É uma alegria muito. É uma alegria para mim, viu, Eliane? Poxa vida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Para falar aqui sobre esse momento, como você disse, é um momento bastante triste, terrível que a gente está vivendo aqui no Brasil. A gente, enfim, acho que celebra nesse momento esse amor que a gente sente pelas pessoas. Eu sinto um amor muito grande por você. E a gente celebra também essa luta. A gente precisa celebrar a luta, né? A gente tem que lutar, né? Então, e esse é um recado muito importante, né? Sobre a luta que você passou aqui no seu artigo, né? Que viralizou, viralizou em relação a esse caso do Dom Filipes e do Bruno Pereira, que é, não é incompetência, nem descaso, é método. Então, a gente lendo, né? O que você escreveu, Eliane, nossa, bate muito fundo na gente. E eu queria aqui ressaltar, só para a gente começar a nossa conversa, né? O que você fala, né? Que com o assassinato do Dom Filipes e do Bruno Pereira, um limite foi ultrapassado na Amazônia, né? A nós que estamos vivos só nos cabe a luta. E você fala sobre guerra na Amazônia, né? Que nós estamos em guerra e, segundo você, aqui no seu artigo, isso não é retórica. É desesperador ficar gritando que estamos em guerra e não sermos entendidos. Vai piorar. São muitas as mensagens que você passa aqui de tipo, acorda, gente, vamos acordar. Eu queria que você falasse, Eliane, sobre esse momento trágico que o Brasil está vivendo, né? Enfim, deixo agora o microfone com você, minha querida. Você que está aí falando de Altamira, né? Você está aí há cinco anos vivendo aí. Diga lá. Então, é muito importante que as pessoas entendam mesmo, Marilu, porque não é uma escolha, né? Estar ou não estar em guerra nesse momento. A gente está em guerra e está num massacre, porque a gente está perdendo essa guerra. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Aconteceu com o assassinato absolutamente terrível do Bruno Pereira e do Dom Filipes. Se a gente, ao mesmo tempo, ultrapassou um limite e isso vem acontecendo no Brasil, isso faz parte do método do governo Bolsonaro, né? Essa constante ultrapassada dos limites, ou seja, os limites que pareciam absurdos dois, três anos atrás, eles já foram incorporados, normalizados e novos limites são constantemente ultrapassados. E isso, né, nos submete a um constante horror. E isso é método. E nesse momento, quando eu falo que, quando eu afirmo que um limite foi ultrapassado, não é que não existia violência na Amazônia, não é que não existia assassinatos na Amazônia, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países que mais mata, né? Defensores do meio ambiente, às vezes é o campeão, às vezes é o vice-campeão, mas está sempre no topo das estatísticas. Mas é a primeira vez, nas últimas décadas, até onde a gente tem conhecimento de que um jornalista é assassinado na floresta profunda, né? Em contextos urbanos das cidades amazônicas, há outros assassinatos de jornalistas, mas não na floresta, não nas últimas décadas. Isso ultrapassa o limite, especialmente um jornalista branco e um jornalista do rico norte global, né? Um jornalista inglês, caso do Dom Philips. Isso aponta para várias coisas, né? Aponta para o descontrole, o avanço do narcotráfico, né? O que leva aos crimes de grilagem, de garimpo, os crimes mais clássicos, tradicionais, infelizmente, da Amazônia brasileira, da madeira, a um outro patamar, porque esses crimes se conectam, né? Essas organizações, elas se conectam. Isso aponta o nível de desamparo das populações, das comunidades tradicionais, que como esse governo, por método, também enfraqueceu a fiscalização, substituiu, militarizou órgãos como o IBAMA, como o ICMBio, essas populações tradicionais, elas estão à mercê dos criminosos e algumas vezes não tem nem escolha de não participar, participar do crime é uma questão de sobrevivência. E mostra o nível de impunidade que está atravessando a Amazônia brasileira, como está atravessando todo o Brasil, mas aqui na Amazônia atinge um outro patamar, ou seja, os criminosos da Amazônia, eu afirmo isso com muita tranquilidade, eles são a base de apoio do Bolsonaro aqui na floresta. E eles se sentem com tão à vontade, eles estão se sentindo tão seguros que eles podem, inclusive, cometer uma execução desse nível. Então, isso coloca, isso ultrapassa o limite e é muito importante que as pessoas entendam que nesse momento nós todos que estamos no chão da Amazônia temos um alvo na nossa cabeça. Porque enquanto não for descoberto, elucidado esse crime, identificados os mandantes, porque as pessoas que estão presas até agora, que são suspeitas até agora, são a ponta mais frágil da cadeia. Tem que desvendar essa cadeia inteira, tem que identificar os mandantes, tem que julgar os mandantes, tem que punir os mandantes. Essa é a única chance do alvo desaparecer da nossa cabeça nesse momento. Isso precisa acontecer e, como a gente sabe, nesse governo só vai acontecer se tiver uma pressão muito, muito forte, uma pressão muito consistente, uma pressão cotidiana, uma pressão diária e que seja forte o tempo todo. Porque a gente está vendo, hoje mesmo, eu tuito todas as manhãs, hoje fazem 1.563 dias do assassinato da Marielle e do Anderson Gomes e até agora a gente não sabe quase nada desse crime. Então, isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, outros limites serão ultrapassados. Então, isso é algo que eu gostaria de deixar bem claro. E sim, estamos em guerra. Então, se por um lado foi ultrapassado um limite importante, por outro, os assassinatos na Amazônia, eles não são exceção. Nesse mesmo, há duas noites atrás, a noite de quarta para quinta, para dar um exemplo que é perto de mim, embora isso esteja acontecendo nesse momento em toda a Amazônia brasileira, há duas noites, da noite de quarta para quinta, eu não dormi. Eu não dormi em solidariedade e em preocupação para poder agir no pouco que eu posso fazer em caso de necessidade, porque pistoleiros cercaram o lote 96 em Anapu, o mesmo município onde foi assassinada Dorothy Stang em 2005, pelos dois lados, pelo lado de Souzel e pelo lado de Marabá, onde tem 54 famílias de camponeses agroecológicos, mais de 20 crianças. Essa comunidade é constantemente atacada. Há duas semanas atrás, eles sofreram, as casas foram, foram duas casas atingidas por tiros, os moradores tiveram, as agricultores tiveram que fugir no meio da noite. No mês de maio, duas casas foram incendiadas, as famílias ficaram reféns. As crianças não querem mais ir para a escola porque elas têm medo de deixar os pais e as casas, os pais serem mortos porque eles viram os pais com as armas dos pistoleiros no peito e as suas casas serem incendiadas. Eu queria que as pessoas tentassem se colocar no lugar, seus filhos, seus netos, suas crianças, seus sobrinhos, como é que é viver dessa maneira. O que a gente está fazendo com as crianças na Amazônia brasileira, porque isso não é exceção. Ou agora, nessa semana, de quarta para quinta, essas crianças trancadas num quarto da casa, com os pistoleiros ao redor, sem saber o que ia acontecer. É inimaginável, assim, é preciso, é difícil de alcançar, mas é preciso imaginar, porque é o que a gente está submetendo as crianças, as pessoas, os adultos, na Amazônia nesse momento. E o principal líder dessa comunidade, que se chama Erasmo Teófilo, é um líder camponeso, o Erasmo teve a paralisia infantil, ele não pode andar, ele lidera, ele se movimenta com uma cadeira de plástico, ele está ameaçado de morte, já sofreu vários atentados. E eu estou dando um exemplo, porque a gente precisa de uma semana, sem parar, eu posso dar exemplos aqui sem parar. sobre o que está acontecendo, sobre essa guerra da Amazônia brasileira. A temporada, o ano começou com a morte de três pessoas aqui, que são na região de São Félix, do Xingu, que não por acaso é o maior rebanho bovino do Brasil, está numa cidade amazônica, o que diz bastante, e foram mortos o Zé do Lago, a sua mulher, e a sua filha de 17 anos, sem provocar essa comoção. Como foram mortas outras pessoas sem provocar essa comoção. O Maxiel, que era colaborador da FUNAI, foi assassinado sem provocar essa comoção. Então, a gente precisa entender que essa comoção não é por... que a gente teve agora, pelo Dom, que é meu amigo pessoal, e pelo Bruno, ela precisa existir por todos. Se a gente não tornar cada pessoa ameaçada na floresta, em outros biomas do Brasil, alguém da nossa família, alguém que a gente ama, alguém dessa nossa grande família, a gente não vai conseguir enfrentar essa guerra, porque nós somos o lado mais fraco dessa guerra, e a gente precisa da luta de todos. Então, o que eu escrevi nesse artigo, é que não tem escolha entre lutar e não lutar. A escolha é entre lutar ou seguir testemunhando, assistindo, matarem aqueles que a gente ama, matarem o que a gente ama e acabarem com o que a gente respeita, acabarem com esse país, acabarem com esse planeta. Essa guerra travada na Amazônia é uma guerra travada contra a natureza em todo o planeta, em que aqui é uma grande, aqui na Amazônia, é uma grande linha de frente. É isso que precisa ser entendido. A gente vive nesse momento uma guerra contra a natureza, que é que se manifesta no colapso climático e na sexta extinção em massa de espécies. Eu vou deixar tu perguntar, porque senão eu sigo aqui. Ai, mas que maravilha, você seguir a sua fala, é maravilhoso tudo o que você fala, Eliane. Você sabe que em um dos pontos do teu artigo, você fala assim, a gente tem que escolher quem é que a gente vai abordar agora jornalisticamente, porque a gente está diariamente recebendo praticamente, sei lá, toda semana a gente recebe notícias, pedido de socorro, e a gente até conversa com a minha coordenadora, a Terlana e a Bruno, a gente não está tendo pernas, porque é tanta denúncia, é tanta coisa. E eu recebi aqui do professor da Universidade Federal do Pará, o professor Gilberto, exatamente um vídeo que não deu nem tempo, mas enfim, eu estou aqui, você citou, do Erasmo Teófilo, e ele está aqui, eu vou colocar mesmo de uma forma improvisada aqui, que você está trazendo já esse caso, que a gente também já está atrás e que não conseguimos ainda contar, às vezes por questão aí também de internet, que você sabe bem a história, como é complicada, aí na Amazônia, mas eu vou colocar a fala aqui, do Erasmo Teófilo, porque você falou aqui, vamos pelo menos ouvir, eu vou colocar de uma forma aqui, improvisada, mas é isso, é ao vivo, é assim mesmo, vamos lá, vamos colocar aqui a fala dele, vai se dá para ouvir, gente? Meu nome é Erasmo Teófilo, sou liderança do Lote 96, da Amazônia do Pará, gravo esse vídeo agora, são acho que 10 da noite, para fazer a denúncia imediata de um prenúncio de uma invasão de novo ao Lote 96 com pistoleiros, tivemos a informação de que tem um grupo vindo de Sozel, que tem outro grupo que estaria vindo de Marabá para invadir o Lote 96 hoje na madrugada, quero fazer essa denúncia a todos vocês, que hoje o Lote 96 e nenhum de nós vai dormir, né, de novo, sofrendo todas essas situações que estamos sofrendo e que infelizmente não estamos tendo resultado a quando se acessar essa situação de ataque e vulnerabilidade de toda a comunidade. Pelo amor de Deus, vamos tomar uma atitude e acabar com isso, até quando pessoas vão ter que morrer para justificar ações, nós vamos tomar providências hoje, imediato, agora, descansou, chega, sabe, não estamos mais dormindo, não estamos mais produzindo, não estamos fazendo nada, estamos servindo de zumbis e sendo ameaçados 24 horas por essa situação. hoje o Lote 96 não dorme, hoje nós não dormimos, hoje nossas crianças vão ficar em claro e sem saber se vão ver a luz do dia amanhã. É isso, denuncie, compartilhe, Lote 96 resiste, resistimos e lutamos. Eu resolvi colocar aqui esse grito de socorro que você ouviu e que está colocando nesse momento e a gente só te agradece, Eliane, e é desesperador, como você falou, quer dizer, não é possível, não é? Não, não é, e assim, eu acho que isso acontece, o Erasmo está na linha de frente, ele está há vários anos colocando o corpo dele, defendendo a floresta em nome de todos nós, mas é o corpo dele que está na mira e as pessoas têm ilusão de que essa é uma guerra daqui, mas essa não é uma guerra daqui, essa é uma guerra daí, de São Paulo, onde vocês estão, por várias razões, porque o grileiro dessa área, ele é de São Paulo, ele morreu recentemente de alguma questão de saúde, não sei exatamente, e os seus herdeiros assumiram, e em geral, os grileiros vivem aí, em São Paulo, a destruição da natureza, a destruição da floresta amazônica, ela está, ela tem efeito em São Paulo, colapso, as pessoas, as crianças que nasceram em 2020, passaram dois anos trancadas dentro de casa, as crianças, numa pandemia diretamente conectada com a destruição da natureza, a guerra está em todos os lugares, então acho que é muito importante entender isso, o que acontece com o Erasmo, o que acontece no ano de 96, o que aconteceu com o Dom e com o Bruno, isso está acontecendo em toda a Amazônia, não como exceção, isso está acontecendo, é importante que se tenha em mente que a Amazônia está dominada pelos criminosos, quando as pessoas dizem que o Estado está ausente, tem muita gente que eu respeito, que diz que o Estado está ausente da Amazônia, eu discordo, eu acho que o Estado está muito presente na Amazônia, o governo Bolsonaro se apropriou do Estado, usurpou o Estado, perverteu, está usando a máquina do Estado para fortalecer o crime, a miliciarização do Estado está em curso, como a gente sabe, em todo o país, e aqui isso é muito forte. A própria nota, no primeiro dia em que se tornou público, porque o Dom e o Bruno, eles desapareceram, eles deveriam ter aparecido no domingo de manhã, que era o próximo contato deles em Atalaia, e eles não apareceram. E aí, os indígenas, que foram quem realmente buscaram desde o início, desde o primeiro momento, fizeram as buscas, eles passaram essas 24 horas buscando, contataram as autoridades, e se tornou público na segunda-feira. Na segunda-feira, à noite, o comando militar da Amazônia colocou aquela nota absurda, é mais do que absurdo, é perversão mesmo, dizendo que eles foram treinados, tinham todas as condições para fazer o tipo de busca de casos como o do Dom e do Bruno, mas que eles não tinham recebido a ordem do comando. Então, isso mostra até que ponto o Estado está dominado. E isso, Marilu, só vai piorar. Só tem piorado, a cada ano tem piorado, e nesse momento pré-eleitoral, esse momento eleitoral em que é tudo ou tudo para o Bolsonaro e sua base, a escalada só aumenta. O próprio fato de que nesse momento de comoção internacional pela Amazônia, se coloca, se tem um assentamento aqui encurralado, cercado por pistoleiros, mostra que eles, é um sinal de que eles não estão recuando. Quando a Dorothy Stank foi assassinada em 2005, nessa mesma região, era o governo Lula, a ministra era Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, imediatamente as instituições ocuparam a NAPU. O Estado ocupou da forma que o Estado ocupa quando o Estado está no mesmo lado da Constituição. E isso teve um efeito muito profundo que durante muitos anos não teve nenhuma morte nessa região. Agora, exatamente o contrário que acontece. Então, isso é o sinal, os ataques que continuam acontecendo na Amazônia brasileira, eles mostram que não há recuo. Então, a gente está num momento em que se não houver uma luta muito forte para a lucidação desse crime, muitos de nós vão morrer. E especialmente aqueles que estão na linha de frente, como Erasmo, como as lideranças quilombolas, as lideranças indígenas, as lideranças ribeirinhos, as lideranças dos povos florestas, lideranças dos povos natureza, aqueles que mantêm a floresta em pé em nome de todos nós, mas não têm o apoio de todos nós. E você justamente termina o seu artigo falando que tenhamos vergonha na cara e lutemos. Se trata disso, precisa ter vergonha na cara, né, Eliane? Se trata disso, se trata disso, porque se as pessoas acham que elas podem ainda escolher estar na luta ou não, é uma grande ilusão, que também faz parte desse momento, né, eu acho que a gente não está mais no século XX, a gente está vivendo agora a guerra da Ucrânia e a guerra que a Rússia move contra a Ucrânia, é uma guerra do século XX, mas a guerra mais difícil de vencer, a guerra maior, a guerra que se alastra por todo esse planeta e aqui no Brasil a gente tem a Amazônia, né, a maior floresta tropical do mundo, é a guerra nos enclaves de natureza, as guerras nos suportes naturais de vida, porque a gente está vivendo, né, Marilu, a maior desafio da trajetória humana nesse planeta, o maior desafio em milhares de anos, nunca teve nada como isso, colapso climático e sexta extinção em massa de espécies, ambas provocadas por ação de uma minoria dominante, que como diz o Davi Kupenawa, né, grande pensador indígena, comeu o planeta e segue comendo o planeta, então, essa é a guerra mais difícil de vencer, né, e é essa guerra que o Bolsonaro e sua base criminosa na Amazônia representam, né, e essa guerra está em todas as partes, então, ou se luta ou se assiste, né, por isso que adolescentes como a Greta Thunberg estão tão desesperados e assumiram o protagonismo diante da inação dos seus pais e dos seus avós, porque a imagem que a Greta traz é uma imagem muito precisa, a nossa casa está em chamas, no caso, aqui na Amazônia, essas chamas são seguidamente literais, agora começa o verão e começa a época de seca, é quando eles fazem os incêndios criminosos, né, que a gente, o mundo inteiro já assistiu, né, que se multiplicaram com o Bolsonaro porque tem o estímulo e a autorização dele, bom, se a tua casa está em chamas, o que que tu faz? Tu fica fazendo de conta que a casa não está pegando fogo? Tu pode fazer de conta, mas tu vai ser queimado, é isso que as pessoas estão, precisam entender, elas vão ser queimadas, não tem como escapar disso a não ser lutando, se tua casa está pegando fogo, está pegando fogo, tu levanta e tenta apagar esse fogo, né, é isso que as pessoas precisam se dar conta, porque essa é a forma mais terrível de negacionismo, porque dizer, não, eu acredito na crise climática, eu apoio a preservação da floresta amazônica, a conservação da floresta amazônica, isso é muito fácil, qualquer um diz, mas isso continua sendo negacionismo, porque se tu está num momento em que a tua própria sobrevivência nesse planeta, sobrevivência da tua espécie, dos teus filhos, daqueles que já nasceram, né, que está em jogo, né, até os organismos mais primários têm instinto de sobrevivência, o que, né, o que aconteceu com a gente, com a nossa espécie, que perdeu o instinto de sobrevivência, né, então, esse negacionismo que acha que é, que a gente sabe quais são as causas desse negacionismo, né, que acha que pode escapar, que isso tudo está acontecendo longe, que nada disso, mesmo com a pandemia, né, perdendo pessoas dentro da sua própria casa, ainda não entenderam o que está acontecendo, e que acham que podem escapar, esse é o pior tipo de negacionismo, porque esse é o negacionismo da inação, né, e a gente precisa lutar, a gente precisa de todos nessa luta, todos, todas, todos. Tá certo, Eliane, e com essa chamada, né, para todo mundo se mobilizar, a gente agradece aqui a sua presença no Jornal Brasil Atual, sempre um prazer recebê-la, e espero contar com você mais vezes aqui no nosso jornal, viu, Eliane, um forte abraço. Obrigado, Mari Lúcio, uma grande fã tua, tu é uma jornalista muito importante para todos nós, para essa luta. Obrigada, Eliane, nossa, fico muito emocionada com essas lindas palavras, muito obrigada, Eliane, um beijo para você, e é isso, estamos aqui, assim, mandando muitas vibrações positivas. Um beijo. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.